A humanidade pode estar prestes a enfrentar uma nova, e bizarra, ameaça pandêmica. Existem vírus antigos congelados no pergelissolo do Ártico que poderão um dia ser libertados pelo aquecimento do clima da Terra e desencadear um grande surto de doenças, alertam os cientistas ouvidos pelo The Guardian. Variantes desses micróbios, ou vírus zumbis, como também são conhecidos, já foram isoladas por cientistas que levantaram temores de uma nova emergência médica global. Preocupados, os cientistas começaram a planear uma rede de monitorização do Ártico que identificaria os primeiros casos de uma doença causada por micro-organismos antigos. Além disso, proporcionaria quarentena e tratamento médico especializado às pessoas infetadas, numa tentativa de conter um surto e evitar que estas abandonassem a região. Neste momento, as análises das ameaças pandêmicas centram-se nas doenças que podem surgir nas regiões meridionais e depois propagar-se para o norte, afirmou um dos cientistas envolvidos no projeto, Jean-Michel Clevaly, ao The Guardian. Este ponto foi apoiado pela virologista Marion Culpmas, que explicou também que, mesmo não sabendo ao certo que vírus podem encontrar no gelo, existe um risco real de haver um capaz de desencadear um surto de doença. Já em 2014, Jean-Michel Clevaly provou, em conjunto com uma equipa de cientistas, que vírus congelados na Sibéria ainda podiam infetar organismos unicelulares, apesar de terem estado enterrados no subsolo durante milhares de anos. Outros estudos também revelaram a existência de várias estirpes virais diferentes, capazes de infetar células em cultura. Uma das amostras de vírus tinha 48, 1500 anos. Os vírus que isolamos só eram capazes de infetar amerbas e não representavam qualquer risco para os seres humanos, explicou Clevaly, ao The Guardian, realçando que isso não significa que outros vírus, atualmente congelados, não sejam capazes de desencadear doenças nos seres humanos. Por exemplo, o pergelisolo cobre um quinto do hemisfério norte e é constituído por solo que foi mantido a temperaturas abaixo de zero durante longos períodos. Algumas camadas permaneceram congeladas durante centenas de milhares de anos, descobriram os cientistas. Mas o pergelisolo mundial está a mudar. As camadas superiores das principais reservas do planeta, no Canadá, na Sibéria e no Alasca, estão a derreter à medida que as alterações climáticas afetam desproporcionalmente o Ártico. Segundo os meteorologistas, a região está aquecer várias vezes mais rápido do que a taxa média de aumento do aquecimento global.